Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, hoje foi o penúltimo dia de eliminatórias, troféu Maria Lenk, talvez as eliminatórias mais mornas até agora, o primeiro dia que nós não tivemos nenhum índice marcado nessa manhã, comigo mais uma vez Daniel Takata, companheiro de revista Swing Channel. É, eu acho que na verdade o maior destaque é a briga pelas vagas no revezamento feminino, que teve uma mudança, teve uma mudança, a gente teve a Dainara entrando, tirando a Luana Ribeiro das quatro melhores do sem livro. Mas Daniel, tudo que nós acompanhamos até agora, em quatro dias de competição, a seletiva estava sendo mais forte pela manhã do que a tarde, hoje com certeza nós vamos ter uma situação diferente, onde as eliminatórias vão ser muito mais fracas do que amanhã. É, eu acho que talvez, com exceção dos 100 metros livre, que a gente teve bastante gente já nadando forte, com melhores marcas pessoais já. É, nós tivemos a melhor marca pessoal com a Larissa, ela ficou um 10º do índice, e tivemos a melhor marca pessoal, o resto eu gostei demais, a Dainara nadou muito bem, a Dainara de Paula nadou para 55,0. Só que eu acho que a Etienne nem nadou bem, nem forçou o que tinha que forçar, eu acredito em uma Etienne Medeiros muito mais forte na final. Pese do recorde dela? Não, eu acredito que ela bata o recorde, o sul-americano, eu acho que ela vai tentar nadar para 53 na final. Eu acho, eu acredito que o revezamento se mantém esse. É, talvez. Pelo que a gente viu da Larissa e da Dainara, talvez a Manuela melhore um pouco. Então, a Manuela saiu mal, a Manuela saiu mal, ela não teve uma saída, ela se recuperou, eu também acho, mas ela pode talvez melhorar, até porque a Manuela nadou no sul-americano para 55,0, então esse 55,30, eu acho que a Manuela é capaz de nadar melhor. Eu acho que os nomes, acho que foi o que você falou, muita propriedade, os nomes talvez mudem um pouco, mas as posições podem mudar. É, eu também acho. Ué, a gente teve também 200 costas masculino, com o Guido, melhor tempo da vida, né? Melhor tempo da vida, e primeira vez abaixo de dois minutos. Só que eu, já saiu o balizamento, ele até está no balizamento, eu até pensava que ele não voltaria tarde, mas eu, isso é um, eu acho que o Guido, é um dos atletas que na minha opinião, tem tido a melhor atitude em relação aos Jogos Olímpicos, e é um cara que quer andar para 52, então ele está disposto a andar esses 200 sócios, quem sabe até fazer o índice aí. Mas eu acho que a briga mesmo pelo índice, está entre Fábio Santi e Fernando Ernesto. E Fernando Ernesto também? Eu acho, eu acho que os dois pela manhã deram uma passeada, e eu acho que os dois hoje de tarde é que vão com tudo para cima desse índice. Bom, a gente tem o despeito feminino também, que aí... Essa talvez, e provavelmente é a pior prova. A pior prova do Brasil. É a pior prova do Brasil. Três finalistas só. É só três brasileiros, é essa prova, até para que você faça o índice, você tem que baixar do recorde sul-americano, essa é meio pesada. Talvez o destaque seja a busca pelo índice da Júlia Sebastián. Argentina. A Argentina. O décimo sul-americano. É. O 2.2703 ela fez, que é o recorde sul-americano, e a arca o décimo, então talvez ela brigue aqui para buscar o índice. Bom, aí para terminar o dia, eu acho que tem uma das boas rivalidades, que começaram a... Antigamente não era rivalidade, mas agora passa a ser rivalidade. Pelo menos é efeito local, cada vez mais o Henrique Rodrigues, cada vez mais próximo do Thiago Pereira, e acho que para efeito local nesses últimos anos, tem que dar mais Henrique Rodrigues e o Thiago Pereira. Então nós vamos encerrar o dia com a bela de uma prova. É, acho que não tem nem como a gente prever quem é o favorito, né? Nem como o pregou de manhã, eles... Foi até uma... Interessante a gente comparar essa estratégia, o Henrique Rodrigues nadou forte até o 150, soltou no crawl, o Thiago soltou o resto e nadou... Foi em 5 o crawl, é. Mas eu acho que essa prova, talvez seja a prova mais interessante a nível de disputa entre Henrique Rodrigues e o Thiago Pereira, e nós vamos encerrar bem. Eu acho, tenho certeza que os dois querem andar para votar uma marca entre os melhores do mundo, vai ser, acho que bem especial. Aqui para terminar, eu gostaria que você... Você acha que já tem alguém melhor da manhã ou você preferia não votar? Melhor da manhã? Eu acho que eu colocaria a Dainara. Dainara de Paulo. Dainara pela melhor marca pessoal. E não é nem pela... Eu não... Eu não... Nem pela... 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 Pela marca dela, mas a forma como ela nadou, eu gostei demais, tranquila, longa, muita perna. Foi muito bom ter visto a Dainara essa manhã. Bom, essa foi a eliminatória, o quinto dia, o troféu Maria Lenk, BESCAM. A gente volta hoje, após as finais. Até lá.